Fala galera, hoje chegou o grande dia da gente revelar pra vocês uma super mega novidade da Mundo Animal, hein pessoal? Eu vim aqui comunicar a vocês que a Mundo Animal, ela tá crescendo, galera, mas não é isso que vocês estão pensando, galera. E sim, essa mega ultra novidade, galera, sim, a Mundo Animal vai ter mais um local aí pra vocês. A Mundo Animal Pedras e Lagos, galera, incrível demais. Vou mostrar com detalhes pra vocês agora sobre esse novo projeto da Mundo Animal, galera. Então galera, essa daqui vai ser a loja 2 da Mundo Animal. Essa loja 2, ela vai ser localizada aqui no comecinho dos pires, galera. Foca aqui, ó, ali a rodovia Anhanguera, já é logo no comecinho. Aqui, galera, não tem erro, tem uma mega placa aqui, ó, Mundo Animal Pedras e Lagos. Aqui vai ser focado na parte de pedras, galera. A gente vai vender pedras de todos os tipos, tá? Vai ter areia pra lago também. A gente vai vender peixes pra tanque, pra lago, carpas, kindos. Vai ter tudo aqui, tá, pessoal? E aqui vai ser focado e especializado pra gente fazer lagos e piscinas naturais, galera. Que a gente tá com tudo aí agora. Então é isso, bora lá pra dentro pra eu mostrar tudo pra vocês como vai ficar. Galera, bora começar aqui, ó. Já estamos a todo vapor aqui fazendo a escavação. Aqui vai ser um lago, vai ser incrível esse lago. A gente vai fazer um lago totalmente diferenciado, tá? Estilo de piscina natural, vai ficar bem top. Assim que estiver pronto, a gente já vai divulgar pra vocês, beleza? E ali, galera, vai ter um monte de caixas, tá? Com vários peixes aí, carpas, kingos, tá? Vai ter com peixes de tanque também, vários peixes aí também, alebinos, matrizes, tá? A parte ali também vai ficar a parte do nosso escritório, né? A gente vai ter um escritório aqui também pra atender vocês aí da parte da melhor forma possível. Bora pra cá, ó. Vai ser top, hein, galera? A gente tá super animada, hein? Ó, que já estão enchendo uma caixa de 3 mil litros de água aqui, ó. Já pra deixar no jeito aqui, ó, com a filtragem, tudo bonitinho, pra ter muito peixe top pra vocês, hein, galera? Aqui vai outra caixa. E aqui nesse canto aqui vai ser totalmente focado nas pedras, tá, galera? Vai ter muitas pedras. Essas pedras pra lago, né? Vários tipos, vários modelos aí. Então a Limeira agora vai ter uma empresa especializada em pedras e vai ser a mundo animal, hein, galera? Então é isso aí. Vai ficar lindo demais esse espaço. A gente vai mostrar tudo pra vocês, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova ampliação da Mundo Animal. Muita gente vem pedindo pra gente aí, né, essa ampliação, essa novidade. E agora a Mundo Animal tem duas lojas, né, galera? E é isso aí. Esperamos vocês aqui. A gente vai divulgar pra vocês a inauguração desse local incrível pra vocês. Bora pra lá. Tchau. 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 Tchau.